Um incêndio destruiu um grande comércio de produtos plásticos na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto. O fogo começou durante a madrugada e mobilizou o corpo de bombeiros, que fica próximo ao endereço. Há suspeita de crime, já que parte da fiação e câmeras de segurança do estabelecimento foram danificadas. Segundo testemunhas, o local era frequentemente invadido por criminosos. Hoje pela manhã, bombeiros ainda trabalhavam no combate às chamas. Houve interdição parcial de um dos trechos da avenida no sentido bairro centro e o trânsito ficou complicado.